Cê é de quê? Tô de cria. De cria? De cria. Zap. Obrigado. Tem um problema. Eu fiquei sem HD. Eu fiquei sem HD, Zap. No meio da análise, no meio da tier list, eu fiquei sem HD, Zap. Fude, Zap. Eu tive que pegar o que eu tinha aqui até agora. Postei no YouTube. Vai ter que continuar. Bora, vambora. Você tá pronta pra continuar? Tô. Tá, vamos lá. O que você me fala da DREA? Do pisante da DREA. Pisa. DREA pisa? Cê acha? Pisa. Eu acho. Pra mim, ela... Sério? Acho muito do DRIP. Por causa da pontinha? Por quê? Por causa do estilo. A pontinha caiu um pouco. A ponta é só a ponta. A ponta é só a ponta. É mais o estilo do negócio. É tipo uma chininha 2. É uma chininha que funcionou. O que funcionou? O que não é um balão, né? Não é um balão. Não é um canela-joelho-canela. Não é um balão. É, então. TG. TG, TG. Na sequência, a gente tem um Mika. Tem o Cowboy Mika. Pra mim é Cowboy. Cowboy, né? É. É utilizável, utilizável. É usável, né? Usável, usável. Acho muito justo, acho muito justo. Não é nada que tipo... Caraca, mano. Eu vou pegar, tá ligado? Ganhei uma bota, eu vou usar. Então, assim, se eu morasse no Faroeste, eu utilizava, né? Dá pra usar. É usável no deserto, né? Nossa, sim. Nessa havana. Mas vai suar muito com esse troço. Ô, e o baizu, mano? É, assim... Seja sincera. Seja sincera. É tchola, mano. É. Mas é bem tchola, né? Muito tchola. Eu esperava um pouquinho mais. É, pô... Mano, o cara não usa meia. Ai, mano. Sapato sem meia, mano. Funciona, cara. É. Cavé. Cavé tem um sapato bonito. Ele tem um pisante bonito, Cavé. É um pisante bonito. Drip. Drip, né? Não chega a pisar, mas tem drip. Drip. Tem um drip maneiro. Combina com a música que tá tocando agora, inclusive. Pois é. É muito bom, muito bom. Mas acho que tem mais drip. Passa o toma. Passa a Kiki. Acho que não passa a Hayden, mas... Chega aqui, mano. Chega, não. Chega... Não, isso aí chega fácil. E a Kandace... Kandace acho que fica aqui também, mano. Passa a Soprose, hein. Pronto. Eu tenho drip. Tem estilo. Aumente, aumente, aumente. Tem estilo. Quem que é esse aqui, mano? Ficho. Sem skin. É ficho? Ficho sem skin. Tá. O que você acha? Qual? Você é mulher. Opa, lá no salão é sapato. Tem um drip, sapato. Tem um drip. É um sapato com bota, né? É. Tem umas peninhas, assim, de cor. É. É o tema, né? Justo. É o quê? Onde? Quem é isso aqui? É drip? Drip, drip. É tipo o tema Halloween, tá ligado? Se você tiver no tema Halloween, se você for tipo de bruxa, você coloca isso aí, mano. Perfeito. É, uns negócios tipo de morcego, né? Acho que morcego isso aqui, sei lá. Morcego também, morcego também serve. Morcego também serve. Bárbara. Sem skin. Tchola. Sério? Pô, eu acho tchola, mano. Sério? Eu acho não tem tchola, agora você não sei, né? Eu colocaria a Nenã, porque pô, também ela é uma freira, né, mano? Ela tem que ter bons modos. É, realmente, realmente. Acho que é, né? É, né? Ela não pode chegar na igreja com o bagulho da ficha, tá ligado? De caramba. Apesar que a Rosária, né? A Rosária é... É, a Rosária usa um saltão, né? É, a Rosária usa um saltão, né? É, a Rosária não é. Uma bruxa, né? Freira, zé, lá, que é a Rosária. E é de favônios. É, a Rosária é de favônios. Cadê a Rosária falando nisso? Ah, tá aqui, ela tá anusável. Ela tá anusável, a Rosária. Justo, justo. Zino! Fola. Se não é, se não é... É, o cara tá descalço, né, mano? O cara vai andar na areia, vai queimar o pé. Vai falar... Vai chegar aí. É, então. Vai chegar, vai... Vai usar eletro na areia, pô. É, então. Não vai adiantar. Se você fosse de árvore, eu perdoava, tá ligado? Mas veja bem, não é porque... A pessoa está descalça, necessariamente. Gente, que ela é tchola. Que a Nahida, a Nahida pisa. Gente, a Nahida, a Nahida pisa. Aceitem que a Nahida pisa. A Nahida, a Nahida ela é pesante, maduraça. Mano, ela manda na floresta. Né? Isso mesmo é uma floresta gigante, né? Exatamente. Ela anda por aí. Cria planta enquanto anda. Cria planta enquanto anda e não suja o pé, mano. Ah, ela é incrível. E tem um barulhinho de um sino ainda quando ela anda. Claro que... Até aí. Mas, pô, mano. Mas é muito estilo, mano. Acho muito... Chiloso, mano. Esse pisante ideal. Muito bonitinho. É o alface? Alface. É o alface. É o alface que vai crescer, assim mesmo. É um meião, né? Era pra ser tipo um meião, joguinho. É, também. É a mesma medida do sino, só que funciona. É, que deu certo, né? O sino já tem o pé preto, já. Ele é mais moreninho ali, né? Ele tem mais melanina. A Nahida é branquinha. É, então? Ai, iau, iau. Iau, iau. Usável, usável. Se não fosse esse laranjinha... Esse laranjinha me incomoda. É, mas... Esse laranjinha tava no drift, tá ligado? É, é um tênis. É, é um tênis. É um alstar de cano alto. Muito alto, mas é um quarto dele. É, é um alstar... Laranja. Nossa. Eu já vi um alstar amarelo, velho. Não posso falar tanto. Caraca, um alstar amarelo. É, alstar amarelo. Só lembro do Chapolin, só. Eu só lembro do Chapolin. O que você me diz do pisante da Nilou? É, é... Então... Nilou dança, então é cabível o pisante da. Pra dançarina, é usável, sabe? Pra dançarina, é utilizável. Dá pra brincar. Vai no usável? Uhum. É usável. Dá pra dançar. Dá pra aceitar. Diferente. Dá pra aceitar isso aí. Entendeu? É uma coisa realisticamente possível, já que a Iola dá um mortal. É, então. A Ierlã dá um mortal. Isso aí pisa demais. Não, não, não. É incrível. Os caramux. Olha. Eu acho bem tchó. Pô, mano. Os caramux. Tem um chinelo com meia, pô. Chinelo com a meia que vai ao contrário, né? A meia é o contrário. A meia tá do avesso. Então, ela cobre a canela e não cobre o pé. Não faz sentido. Não entendi a estética. A estética é que o Reizou devia ter esse pisante. Realmente. O Reizou faria mais sentido, assim. O Reizou devia ter esse pisante. O Reizou pula, joga bola, camisa 10. Lista e tal. Dá um soco, cai o Dico, mano. Ele arranca o coração do cara e come, mano. Ele virou Kratos, né? É, mano. E os caramux voam. Então, independente do pisante dos caramux, ele ia voar. Então, não ia ter um pato ali. Entendeu? Ela ia evitar. Ela ia fazer tipo de pose. É. Laila. Drip. Laila é drip? Drip. Por que é drip? Mano, esse sapatinho combina com a meia. Dá pra brincar, tá? Dá pra fazer umas roupinhas. Dá pra combinar umas roupinhas legal. Não só a dela, mas dá pra combinar outras. O sapatinho platinado combina com a meia mesmo. Meia branca. É. É o único sapatinho platinado que tem no jogo, assim, né? Nessa cor, nesse tom de cor. O mais perto disso é, sei lá, Noelle. É. Só que Noelle é armadura, né? É verdade. O mais perto seria, sei lá, a Bárbara. A Bárbara com skin. A Bárbara com skin tá onde? Tá, né? Mãe. Mais perto que tem, acho que é ela. Puxa. É. Dá sentido. De questão de cor. Lumine. Utilizado. Não dá nem pra falar Lumine dentro, porque é tudo igual. Então, né? É, é otimizado. É, é da coisa. Um sapato? Sapato, é um sapato. Tem uns detalhes aqui. Não sei se é meio isso aqui. Caíndria. Caíndria. Faruzã. É, não usaria, sabe? Não usaria. Né, né? Existe, né? É um calçado de fato, mas não é o calçado. É então. É isso. Existe, existe. Calçado de véia. Faruzã é uma professora, né? Véia tem... Quantos anos Faruzã? Acho que tem 100 anos. Tem ambos. Tem ambos pra não aguentar. Mil anos ou alguma coisa simples. Por último, o Alhaitan. Só sobrou o Alhaitan. O Alhaitan é... Drip. Não, Drip não. Pisa. O Alhaitan pisa, pô. Muito. Pisa mais que quem, o Alhaitan? Cara, pisa mais que o Klai. Porque mais que a... Que a... Que essas aí não tem como não. Pisa mais do que elas? Que as três? Não, pisa mais que o K.E. Porque dessas três aí não dá. Pisa mais que o K.E. Que o K.E. De fato. De fato. Ou seja... Tá bem, né? Equilibrado. Saiu bem equilibrado tirando o Né, né? O Né é gosto pessoal, mano. Não tem como usar, tá ligado? Tipo, se eu tivesse não usaria, ganharia pó no armário. Aumento, aumento. O Tchola é sem condição. É. O Tchola não dá não, mano. Impossível, mano. Existe. O usável é usável, né? O dia a dia, né? Da pessoa. A gente tem que levar sempre em consideração que a pessoa vai fazer ocasiões que podem ter essa oportunidade de utilizar. Tá certo. A pessoa vai pra praia, por exemplo, ela consegue tirar isso aqui. É, facilmente. Agora é diferente da Bárbara que esse silicone aí deve tá doendo, por exemplo. Eu acho justo. O Drip rouba a cena nas festas. O cara chega na festa pra dançar, tá ligado? Uma festa de gala, que é o caso da Laila, né? Nossa, é incrível, assim. Aqui que tem Drip entre as crianças, pô. Entre as crianças, tem. Só sabe contar até quatro, mas... Não tem Drip, tem. Nossa, é... A Narida entre as crianças, ela pisa. Quem? A Narida entre as crianças, ela pisa. A Narida? Ela é a única criança que pisa, mano. E ainda pisa mais do que, ó. Pisa mais do que a Colei, pra mim. Pisa mais do que a Shelly pisa, mano. Ela pisa, mano. A Narida pisa muito, mano. A Narida pisa ainda é pouco, mano. É que, assim, em questão do Drip... Do Drip do... Do... Do pisar, né? Do Drip do pisar. Ai. Passa. 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 A Narida, pra mim, fica aqui, mano. Agora, você acha que a... A Yundin pisa isso tudo mesmo? Yundin pisa mais do que a Shinri? A Yundin pisa mais do que a Shinri? Não. Desculpa, mas não. Acho que ela é que menos pisa. Yundin é que menos pisa. É. É, é justo, é justo. Piso. Tá, 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 tá bonito. Tá bonita a... A... A Tielist. A Tielist dos sonhos, né? Eu vi quantos malucos vai ver esse vídeo. O que que você acha disso? O WhatsApp. O que que você acha da conclusão dessa Tielist? Achei satisfatório. Gostei. Achei maneiro. Achei plausível? Achei. Gostei. Bem equilibrado, bem... Nada genérico, né? Nada genérico. E deu trabalho de fazer, mano. Deu o que que? Uma hora de vídeo? Mais, eu acho. Deu umas horas aí, né? As horas, sendo que eu fiquei... As incríveis horas. Sem HD, cê é louco. Vamos finalizar isso, então? Stay. Deu água e não faço besteiras. É isso, até um próximo.